Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar gâteau de patate Bem-vindos ao primeiro Pasta and Roll de 2017, pessoal Hoje a gente preparou aqui esse gâteau de patate que é uma delícia É uma receita bem comum na Itália e cada casa tem a sua versão na realidade E nada mais é do que um purê de batata bem gostoso Recheado aqui no meu caso com salame, provolone, mussarela e parmesão Tem como não tá delicioso isso aqui? Então beleza pessoal, vamos aos ingredientes Você vai precisar de batata, manteiga, ovos, salame, queijo parmesão, queijo provolone, mussarela, sal, farinha de rosca e azeite Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é colocar as minhas batatas pra cozinhar E eu tô colocando elas aqui com casca mesmo, porque na hora que eu for espremer Ela vai ficar a casca todinha no espremedor, então facilita a minha vida Vou deixar minhas batatas cozinhando aqui por mais ou menos uns 30 minutos Até elas ficarem bem macias Minhas batatas estão cozidas, então agora eu vou passar elas pelo espremedor de batata Vocês vão ver como é que a casca vai sair Música E agora eu vou misturar aqui os dois ovos e vou misturar também a minha manteiga E aí já vou dar uma temperadinha com sal Se quiser você pode colocar também pimenta do reino Música E agora que eu já misturei a minha batata Eu vou começar a colocar o meu recheio Então eu vou colocar aqui o provolone já ralado O parmesão ralado também E vou colocar essa mussarela italiana Essa mussarela ela é mais leve, é bem gostosa Mas você pode colocar a mussarela normal Porque essa mussarela aqui no Brasil é difícil de achar E quando acha também o preço não é muito bom E vou colocar salaminho também Se você não gostar de salame, pode trocar Coloca presunto cozido, coloca mortadela Coloca o que você quiser aí Aliás comenta pra mim aqui embaixo O que você acha que ia ficar gostoso aí na sua torta O que você acha que dá aquele sabor Aquela cara de delícia pra sua torta Música Vou dar uma picada também no salame Porque ele tá muito grande E aí fica mais gostoso Música 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 Bom, agora que eu já misturei todos os ingredientes Eu vou untar aqui a minha forma Então eu vou colocar azeite no fundo E vou polvilhar uma farinha de rosca Deixar ela bem polvilhadinha, bem untadinha a minha forma Música 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 Vou dar uma alisada Deixar a massa bem bonita Música E agora eu vou cobrir ela com mais azeite Vou colocar farinha de rosca E queijo parmesão Eu tô usando aqui azeite Mas se você preferir Você pode colocar também uns pedacinhos de manteiga Que fica ótimo Música 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 E agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Até ficar dourado, ficar aquela crosta deliciosa em cima Música 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 Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da receita Não esquece de deixar seu like, não esquece de deixar seu like, se inscrever aí no canal E quando fizer posta lá no Instagram com a hashtag pasta and grow E a gente se vê no próximo vídeo Até mais Música 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 Música